Seu amor Fica latejando em mim Tá no meu coração Na luz do luar Quando fui me entregando Dessa vez me ferrou Nunca foi tão bom assim Quando não toleta Se estou mal eu te chamo Quando me sinto em paz Se eu te amo, te amo Tô a fim de ficar com você Mas susto sempre os anos Vem cá menina Vem dizer que me ama Na vida, na morte Na dor e na cama O meu corpo precisa do seu E a minha alma te chama Ah, eu adoro amar você Como eu te quero Eu jamais quis Você me faz sonhar Me faz realizar Me faz crescer Me faz feliz O amor que existe entre nós dois É tudo que eu sonhei pra mim É mais do que paixão É mais do que prazer Amor que não tem fim Quando não tô legal Se estou mal eu te chamo Quando me sinto em paz Eu te amo, te amo Tô a fim de ficar com você Mas susto sempre os anos Vem cá menina Vem dizer que me ama Na vida, na morte Na dor e na cama O meu corpo precisa do seu E a minha alma te chama Ah, eu adoro amar você Quando eu te quero Eu jamais quis Você me faz sonhar Me faz realizar Me faz crescer Me faz feliz O amor que existe entre nós dois É tudo que eu sonhei pra mim É mais do que paixão É mais do que prazer Amor que não tem fim Ah, eu adoro amar você Como eu te quero Eu jamais quis Você me faz sonhar Me faz realizar Me faz crescer Me faz feliz O amor que existe entre nós dois É tudo que eu sonhei pra mim